O Gond, antigos habitantes das florestas, as árvores são fulcrais para a vida e entrelaçam-se no seu imaginário. Estas almas resplandecentes são captadas com assombro em Night Life of Trees. Durante o dia, as árvores dão sombra, abrigo e comida a todos os que as procuram. Mas à noite, quando se encontram finalmente sozinhas, os seus espíritos revelam-se. A recriação da arte original ficou a cargo de três dos melhores artistas vivos desta tradição. Cada página é impressa à mão em serigrafia e sobre papel negro, o que torna cada livro uma peça única e numerada. A arte Gond não persegue realismos, perspectiva, luz ou tridimensionalidade. Ela visa significar em vez de representar e a sua energia flui dos meandros das linhas, dos intricados padrões geométricos e dos símbolos que unem o ser humano ao cosmos. Música 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 Música